Palmeiras, que tem João Paulo Sampaio, que foi cobiçado, desejado pelo Esporte Clube Bahia, se antecipou ao Bahia junto ao Tito Futebol Grupo e contratou um destaque aqui de Salvador, de um time aqui de Salvador. A gente vai falar sobre isso, esboçar o time do Bahia com novo reforço, falar sobre fazendão, preparação e outras coisas mais. Vamos que vamos para mais um plantão aqui no canal. Fala nação Tricolor, ligada no Somais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal, você já sabe, e claro, compartilha com geral pra dar aquela moral extremamente importante pra gente. Além disso, se você ainda não baixou o aplicativo mais completo no que se trata de futebol no Brasil e no mundo, não perde seu tempo, clica no primeiro link da inscrição ou aponta o celular pra esse QR Code que aparece aqui na sua tela e baixa já o aplicativo da OneFootball. Lá tem dados, tem estatísticas, informações do seu time do coração, das ligas que você mais gosta de acompanhar, você fica por dentro de tudo do Bahia. E agora tem transmissão também da Copa do Nordeste, tá? Além do tempo real, com todos os melhores momentos ali após os lances. Então o aplicativo da OneFootball que já era maravilhoso, está ainda melhor e claro, gratuito. Adiante do seu lado, não perca tempo e baixe já o aplicativo da OneFootball. Rapaziada, a primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje, na realidade, são imagens do treinamento que aconteceu hoje no Setembro Aris de Macedo, o último treinamento antes da partida contra o Bahia de Feira. E tá em destaque, o Cauli Oliveira treinou normalmente com o resto do grupo. Dificilmente começará essa partida contra o Bahia de Feira, mas já está em processo de preparação, então em breve deve aparecer. Aí nas imagens também, o preparador de goleiros Rui Tavares trabalhando com Marcos Felipe, que aparece na sua tela, e Matheus Claus, que tá ali atrás hoje, o goleiro reserva do Bahia. O Bahia que emprestou o Gabriel, emprestou o Matheus Teixeira, tem aí Danilo Fernandes em processo de recuperação e esse daí, Thiago, jogador do Sub-20, que se destacou aí, jogando a Copa São Paulo de futebol junho, trabalhando também com o elenco principal. Ali você pode ver Danilo Fernandes aí no processo de transição, de recuperação, pra ele poder estar rápido. E olha aí o destaque, ó, no treinamento, treino de definição de jogadas, e o goleiro tricolor fechando a meta, né? E também teve gol, evidentemente, né? Tem que ter gol no jogo também, isso daí tá faltando um pouco, o time tá pecando na eficiência. Enfim, mais uma atividade lá no CT Varejo Macedo, visando essa partida contra a equipe do Bahia de Feira. Se quiser saber mais detalhes dessa atividade que aconteceu por lá, no campo principal, no campo Ronaldo Passos e do tricolor, é só você ver o último vídeo que saiu aí no canal, beleza? Rapaziada, vamos ver aqui também mais uma ação de sócios no vestiário que o clube promoveu. Vai acontecer novamente nessa próxima partida contra o Bahia de Feira, mas o clube filmou a última ação e você vai ver aí agora. E aí, se for assim, fica assim, você é noção. Valeu muito, então, hoje aqui nesse passeio. Bahia é o mundo! Que bacana, velho. Massa demais aí, pai e filho vivendo esse momento. Extraordinário. Vale a pena ser sócio esquadrão. Além de todas as vantagens, você ainda pode ser premiável com algum tipo. Olha que massa, olha que legal. Gente, vamos ver aqui agora um corte da live de Nestor Meio Júnior, autor do livro Bahia é Minha Paixão e também conselheiro do clube, lá no Podinfo, da galera do Info Bahia. Ele falou sobre um ponto específico, que é o Fazendão, que ainda levanta dúvidas aí de boa parte da nação tricolor. Será que o Fazendão realmente vai ser vendido? Algo que não indica, não. Olha aí o que ele falou. Tem o que você está dizendo nessa coisa. Tome propaganda aí, vou ter que assistir para poder render. Mas vamos que vamos assistir aqui o vídeo. Tem o que você está dizendo nessa coisa aí também. É isso, você tem em relação à Belentão. Já a história vai falar, a contribuição que eles deram. Você até tem umas coisas discutíveis que vocês também iriam botar nessa pauta aí. Essa transferência do Bahia para a cidade de Tricolor Evaristo, lá em Camaçari de Asdávila. Quanto é o custo disso, entendeu? O Bahia tem um alojamento, tem uma concentração lá, mas se hospedeu aqui no hotel, na Tancredo Neve. Se hospeda todo jogo em casa. Pois é. Quanto é o custo disso? Do lado da minha casa. Do lado da sua casa. Quanto é o custo de logística disso? O pessoal que trabalha no Bahia não vai de carro, não. Eles têm um transporte pago pelo Bahia. É longe pra caramba quando a gente vai lá é um sofrimento. Pois é. A imprensa deixou de ir com frequência. É o que eles acharam ótimo. É o que eles acharam ótimo. Mas esse tipo de coisa, você tinha uma... Se eu estivesse no comando do Bahia, eu não sairia do fazendão. Não sairia. Eu acho que você podia ter lá um projeto de esportes, de olímpicos, uma coisa assim. E manteria esse patrimônio lá e teria o fazendão como uma referência de concentração, meio de hotelaria, com um puto hotel, uma coisa toda. E tanto é que eu soube que parece que o fazendão não vai ser mais vendido. Ou eu vi essa especulação que vai ficar para o sub-15, alguma coisa assim. porque foi o Soriano, o Ferran Soriano, disse textualmente lá na reunião do Conselho que o Bahia está tendo dificuldade de captar jogadores de Salvador por cada distância. Você tem um amigo meu de feira que ele me pediu que ajudasse, porque o menino está aqui, mas é muito longe para sair, para poder ir para lá para o CT Evaristo de Macedo. Então, essas coisas você vai ter que um dia descobrir qual foi realmente... Impacto, né? Qual foi o impacto disso. No futebol, acho que é indisputível, porque estão aí os resultados. Agora, nessa coisa da gestão administrativa, ainda tem coisas que vão ser... que ainda vão entrar nessa contabilidade de Belentano e de Vitor. Então, o futebol é indisputível, é um desastre, né? É um desastre. Tá aí, rapaziada. E a gente puxa o gancho da distância, desse problema de logística aí, para captar jogadores em Salvador, para uma situação concreta, né? O pessoal lá do site Portal do Palmeirense trouxe uma apuração, uma informação, e a gente vai trazer a confirmação em seguida aqui, sobre um jogador que vinha se destacando no Salvador FC e fechou com a equipe do Palmeiras. E na matéria eles até destacam aí. O Palmeiras se antecipa ao Grupo City e contrata jogador. Tá aí, ó. O Palmeiras fechou a contratação de Marlon Ramon, volante de 17 anos, que estava no Salvador Futebol Clube. O Verdão se antecipou ao Grupo City, que assumiu a gestão do Bahia, e agora tem tudo para monopolizar o futebol do estado. O jovem meio-campista acertou com o Salvador, após se destacar no projeto núcleo de Projeto NB, localizado no Beco do Cirilo, em Salvador. O jogador atua como primeiro, quanto como segundo volante, tem o passe e marcação como pontos fortes. Marlon chamou a atenção do Palestra durante a disputa do Campeonato Baiano Sub-17, marcando três gols na campanha do time baiano, que terminou na terceira colocação. Além do estadual Sub-17, ele jogou o Sub-20, ainda com 16 anos de idade. Já vinha se destacando no Salvador Futebol Clube, inclusive ganhou do Bahia, jogando lá no Sub-20. Teve destaque. Eu não me recordo profundamente do Marlon Ramon nesse jogo, mas vinha mostrando qualidade e provavelmente aí, evidentemente, tem a interferência direta de João Paulo Sampaio. E aí, quando a gente vai ver o Instagram do próprio Salvador FC, já tem lá o registro do Marlon Ramon vestindo a camisa do Palmeiras. O jogador fechou com a equipe do Palmeiras. Está aí o nosso presidente, Luciano Cortizo, acompanhando a assinatura do contrato do nosso atleta de destaque no Campeonato Baiano Sub-17, Marlon Ramon, com o Palmeiras. Está aí voa garoto. Quando você clica no perfil até para ver, ele está seguindo vários jogadores do Bahia, inclusive eu, nossa página e tal, acompanho o Bahia. Provavelmente torcedor triculou, mas vinha jogando profissionalmente pela equipe do Salvador FC e teve destaque a ponto de ser observado pelo Palmeiras. Uma oportunidade, ao que tu indica, isso daí só o tempo vai dizer, mas aparentemente é uma oportunidade perdida pelo Bahia, jogador que vinha se destacando aqui na terra. Vários outros que vinha se destacando aqui na terra e já acabaram saindo. Talvez Marlon Ramon entre para essa estatística. Gente, olha a galera lá do Destaques do Dia, colocou um esboço do time do Bahia com a chegada do Cauli Oliveira. O Cauli não deve fazer estreia contra o Bahia de Feira, pelo menos essa é a tendência, não é uma informação, não estamos confirmando nada. Mas no esboço ele já coloca o Cauli ali no meio campo, sacando o Rezende, colocando o Mugni junto com a Seveira, na zaga o Gustavo Canu, na direita o André quando volta da seleção, o Chaves na esquerda, Biel, Kaique e Everaldo. Fala aí o que você acha desse esboço, desse time. O Bahia vai ganhando o corpo, a gente vai tendo uma ideia aí da equipe que vai acabar jogando ao longo da temporada, pelo menos de forma majoritária. Mas ainda temos também, evidentemente, indefinições. O próprio Cauli Oliveira vai precisar se provar para poder ganhar essa vaga. Enfim, a gente torce aí para que esse desenvolvimento aconteça o mais rápido possível. Galera, é isso. Esse foi o nosso plantão do gol de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral. Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima. Eu sou o Mais Bahia. Eu sou o Mariano Nordeste. E você? Eu sou o Mariano Nordeste. Obrigado.